E as autoridades continuam a corrida contra o tempo para resgatar sobreviventes do terremoto que atingiu Marrocos. O número de mortos já chega a 2.862. A madrugada foi de intenso trabalho das equipes de resgate. Dia e noite, socorristas lutam contra o tempo para achar sobreviventes debaixo dos escombros. Mas a cada minuto que passa, mais corpos são encontrados. Um deles foi o filho de Hamid, que tinha apenas 8 anos. A família jantava no momento dos tremores. Pedi ao meu filho que trouxesse uma faca da cozinha para cortar a sobremesa, mas assim que ele saiu, aconteceu o terremoto. E ele foi soterrado. Conta ao pai, o abalo aconteceu na noite de sexta-feira. Em 15 segundos, tudo veio abaixo. Tereza é brasileira e mora há 3 anos em Marrakech. Ela estava em casa com o marido e os filhos quando sentiu a cama balançar. Eu e meu marido, as crianças já estavam dormindo. A gente ficou bem chocado, realmente. Foi uma experiência muito única mesmo, né? O abalo de 6.8 na escala Richter, que vai até 10, aconteceu a 18 metros de profundidade. Cerca de 300 mil pessoas foram afetadas pelo terremoto. Prédios históricos vieram abaixo. Casas, centenas de casas foram completamente destruídas e até cidades inteiras estão no chão. Para abrigar a população que perdeu tudo, as autoridades marroquinas montaram tendas improvisadas, mas que não são suficientes para tanta gente. Muitos ainda dormem em ruas e praças, sem nenhuma perspectiva para o dia de amanhã.